Não faz barulho que o diabo não gosta Eu creio no poder de Jeová 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 Vamos lá Eu creio no poder de Jeová Eu creio no poder de Jeová Eu tenho o meu poder de Jeová Mas eu quero o meu poder de Jeová Eu quero o meu poder de Jeová Mas eu tenho o meu poder de Jeová Eu tenho o meu poder de Jeová Abra a onça e a sua preta vai te iluminar Sai da tua calentona que eu vou te mostrar O que é que você possui lá Eu tenho o meu poder de Jeová O que é que você possui lá Oh, quem é que eu tive a dança de creio? Eu tenho o meu poder de Jeová Mas eu tenho o meu poder de Jeová Eu tenho o meu poder de Jeová Mas eu tenho o meu poder de Jeová Eu tenho o meu poder de Jeová Mas eu tenho no poder de gerar, 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 eu tenho no poder de gerar. Deu um palácio pra poder matar E viria um sermão a observar Na beira do reunião ela vai vigiar Aonde é que nós já iria chegar Porque de repente do Egito vai acontecer Perto que o senso vai chegar e beber Quem não precisa se preocupar Mas esta bíblia eu queria nos chorar Vamos lá! Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer O quê? Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Eu posso ouvir o sonho do bebê Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Você! Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Eu posso ouvir o sonho do bebê Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Eu posso ouvir o sonho do bebê Eu sou o que eu perdi, mas eu não vou morrer Eu posso ouvir o sonho do bebê Eu carrego você Eu carrego você Meu filho, quando não podes mais andar Não se preocupa, que eu carrego você Você não pode parar 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 Eu carrego você Eu carrego você Meu filho, quando não podes mais andar Não se preocupa Eu carrego você Eu carrego você Você não pode parar Você não pode parar Eu carrego você 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 O que é isso? É forte, mas é claro Fecha uma feia prima, tirada do chão Eu não bato o olho exalto na minha mão Sabe no fogo sete meses para se firmar Mas se quebra de novo, se eu não mexer Eu não bato o olho exalto de um baixo chorar Nasci até no meu mistério pra não se enganar Mas me aviso, nessa noite hoje eu quero dar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Toda mão do olho não deixa eu libertar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca, não toca, não toca não, não toca não Não toca, não, não toca Toda mão do olho não deixa eu libertar Não cabe em mim nem a ver sem julgar Não levanta o dedo para apontar Você não é juiz quem manda a Jeová Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca nesse espaço pra Deus não rodar Não toca não, não toca não Não toca não, não toca não Só quem acredita que deu certo Eu gostaria de convidar aqui na frente 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 Eu gostaria de convidar aqui na frente